Começou hoje a Operação Férias Seguras da Polícia Militar, que se estenderá até o dia 3 de fevereiro aqui em Divinópolis. Sobre isso eu converso com o aspirante Rodrigo Moraes. O aspirante explica para a gente qual é o objetivo dessa operação. O objetivo da operação é reforçar o patrulhamento em toda a cidade de Divinópolis, tendo como foco aquelas localidades mais sujeitas a furtos à residência. Então há um reforço do patrulhamento com orientações à comunidade, aos moradores dos bairros, aos transeuntes no centro e também aos proprietários e dirigentes dos comércios com foco à autoprevenção, à autoproteção para coibirmos esse tipo de ação delituosa. Então quais são as dicas da Polícia Militar para a autoproteção da população e se prevenir desses furtos, dos assaltos? Aqueles cidadãos que vão viajar agora nesse momento de férias, adotar três atitudes principais. A primeira delas é ao sair de suas residências, conferir e checar se as portas de anel estão devidamente trancadas. Segundo, entrar em contato com um parente ou um amigo da mais alta confiança dessa pessoa para que ela possa, periodicamente, ir à residência dessa pessoa, verificar se está tudo ok, se não tem nenhuma normalidade, não tem nenhuma pessoa com uma atitude suspeita, rondando a residência, recolher cartas. E uma terceira é tomar muito cuidado com as redes sociais, como Facebook e Instagram, para não demonstrar, para não dar o anúncio de que essa pessoa viajou e deixou a sua residência desprotegida. Obrigada, Esperante Rodrigo, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidece.